Fala galera do youtube, hoje estou trazendo um vídeo aqui de recomeço na série, como vocês podem ver eu estou começando aqui e bora para o vídeo porque vai ficar sensão nessa parte inicial, valeu! E aí 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 Agora sim voltamos aqui na batalha contra Mai, então vamos lá, então tá vindo esse treco aqui com o nosso Zezinho Por que Zezinho? Porque sim, eu gosto do nome Zezinho Mas o mascote da série será Potiena, então vamos lá, será Potiena depois dessa batalha aqui Se eu conseguir atacar eu ganho Ganhei E a batalha acabou Lalalalalala Moody Slap E aí Ainda passei pro nível 7, olha que legal Tá vamo lá Eu vou passar direto no seu Pokémon porque eu não quero gastar meus Potions agora E aí Ué, tá esperando aqui Pra vocês terem noção, eu perdi 5 minutos só nessa parte inicial Meu Deus, que demora Então vamo lá, vamo falar aqui com o professor Aí a gente pega os nossos Rue Chills, o Médio Pé E depois disso aqui eu vou salvar porque sim, né, porque senão não vai dar certo isso daqui Vamos lá Vamos lá, salva, 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 salva Tinha clicado o botão errado, mas enfim, vamo lá Agora eu queria saber como é que a mãe passa a gente, se ela passa nesse cantinho aqui ou não sei Depois ela já tá lá na frente Então vamo lá, pegamos os Rue Chills Estamos próximos de conseguir Potiena Vamo lá Potiena Lobinha, vem cá Lobinha Você não é Lobinha Eu não quero você, vai, vai Lobiga Você também não é Lobinha Tem que vir um Potiena Fêmea pra poder ser Lobinha Vai Esse daí é Lobo, sai Lobo, vai embora Mete o pé Vamos lá, vamos lá Um Zig Zag Poderia ser Pantufa, mas não Mete o pé que eu não quero você agora não Sai Lobo, você toda hora aparece, cara Vamos lá aqui Vai Lobo, mete o pé Tá me perturbando o Lobo Vamos lá Ih, o Lobo ficou mais forte Tem que meter o pé Eu vou fazer ele ficar mais fraco Porque ele vai ficar cansado e vai ficar mais fraco, quer ver? Ah, Pantufa, sai Mete o pé, Pantufa Atrás de Lobinha Esse vai ser o primeiro episódio da série O Lobo tá me incomodando Lobinha, você tá aí, Lobinha Vamos lá Vamos dar um teco Agora eu vou tentar capturar assim Porque se ele der mais uma batida Vai já era Capturamos, a Lobinha O Lobo tá ligado Ih, o telefone ficou maluco Não, o telefone tá maluco agora Esse é o nome do Pokémon O primeiro episódio vai ser esse Em busca de Lobinho Pode até ser sem graça pra vocês Mas lá na frente vai ter um papel importante Contra o ginásio do tipo psíquico Porque eu não quero outro Pokémon Eu gosto do MyChana E ele aprende Shadow Ball Então vai ser importante lá pra frente Então esse foi o episódio de hoje galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí pra fortalecer o canal Se inscreva e compartilha esse vídeo E não esquece de ativar o sininho Pra receber quando tiver vídeo novo Tchau